Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês aí galera mais um vídeo do game Daylight do PS4. Seguinte pessoal, hoje eu vou trazer um guia de troféu, é o troféu chamado Collector, é um troféu bastante interessante, que você tem que achar 13 fotos amaldiçoadas, né? É tipo um troféu de coletável do game, e é o seguinte, é bastante interessante, só está faltando esse troféu aqui para mim, então vamos nessa, sem perder muito tempo, vamos procurar essas fotos. A primeira foto vai se encontrar bem no início do game, vocês podem ver que o game está aqui, em frente a essa estátua. Seguinte, vocês vão virar para a direita, vai ter uma escadinha, nessa aqui está bem fácil de achar. Vocês podem ver que aqui no andar de cima mesmo, a foto vai estar em cima dessa cadeira, bem em frente. Bem tranquilo, nenhum segredo, é uma foto meio que de um bezerro morto, né? Então é a nossa primeira foto aí, de 13, né? Está faltando 12. Então já vou dar uma cortadinha aqui, nós já vamos para a próxima. Olha lá, vamos pegar a foto número 2 e número 3 agora, que elas estão bem próximas. Vocês podem ver, vocês vão vir para essa parte aqui, ó, essa porta vai estar fechada. Daí uma voltinha que você vai dar por trás, vai aparecer a opção de apertar esse botão, que está aqui na mesa para abrir a porta. Então essa daí é a sequência do jogo, todo mundo que jogou o game sabe onde é essa parte. Então é o seguinte, ó, abrindo a porta, vocês vão reparar que tem umas caixas, é um corredor cheio com umas caixas velhas aí, todas zoadas. Vocês vão vir para cá, nossa foto de número 2 vai estar entre essas duas caixas, ó. Vocês podem ver que está bem visível. Vamos pegar nossa foto número 2. Meio que duas enfermeiras levando um corpo ali. Beleza, então a gente continua no corredor. Nossa próxima foto vai estar aqui na sequência, ó. Vocês vão passar por mais um corredor parecido com aquele, cheio de caixa. E a foto de número 3 vai estar também no meio dessas duas caixas. Mesmo local da outra, praticamente. Essa daí é meio que uma foto no hospital, né, cheio de pessoas doentes. Mas beleza, vamos dar uma cortadinha aqui, vamos para a foto de número 4. A nossa foto de número 4. Vocês podem ver que vocês vão chegar aqui nessa parte que tem um escritório. Ele fica meio que fechado. Só que para a gente avançar no game, nós vamos ter que mexer nessa luminária aqui, né. Tem meio que uma luminária, nós vamos mexer nela, vai abrir uma passagem secreta. Isso daí você tem que fazer para ir avançando no game. Então é só seguir reto aqui também, não vai ter erro. Lembrando, pessoal, que esse game é um game aleatório. Mas só na parte que for labirinto. Na parte que você tem que fugir do mar. Na parte 1, exemplo, que as bruxas veem, né. Porque na hora dos coletáveis, eles sempre se repetem. Então vocês podem ver sem problemas aqui, que as fotos vão estar nesse lugar mesmo. É meio que uma mulher e um vulto ali, é meio amaldiçoada. Mas beleza, a nossa foto de número 4, hein. Já vamos para a próxima. A nossa foto de número 5, vai estar bem nessa parte. Aqui é a parte onde a gente acaba de fugir da prisão. Passa aquela parte da prisão que, na minha opinião, é a mais chata do jogo. Vocês podem ver, acabou de sair da prisão, que achou a chave para sair da prisão. É só vir aqui nessa parte, em cima desse baú, que vai estar a nossa foto de número 5. Tem 3 homens enfileirados, parece que um é um oficial, né. Beleza. Já vamos para a próxima. Olha lá, agora vamos pegar 3 fotos na sequência. Vocês podem ver, estamos aqui numa parte onde precisa puxar essa alavanca para abrir as portas para avançar no game, né. Vamos puxar ela aqui. Vocês vão ver que vai abrir duas portas, aquela que é onde a gente tem que seguir. E tem essa aqui que abriu, que é só para a gente pegar a nossa foto de número 6. É só atravessar aqui, pular essa bancada. Beleza. Vocês podem ver que essa sala não tem saída. E a foto vai estar bem atrás dessas caixas. Olha, já está aqui no chão. Olha lá, a foto número 6 é meio que um confronto, né. Parece que tem uns policiais batendo em alguns civis. Meio que uma muvukinha ali. Beleza. Agora nós vamos fazer o caminho que é para seguir, que é próximo da entrada dos esgotos lá, né. Então vamos indo lá. Então só está faltando esse troféu para mim completar o game. Eu particularmente gostei bastante desse jogo. Tem alguns troféus que são bastante difíceis. Principalmente o que salvar no hard. Eu achei bem chatinho. As bruxas vêm do nada assim. Então forte pra caramba. Você precisa ficar com o flare direto, aceso. Aqui, vamos seguindo aqui. Aqui é seguindo o caminho do game mesmo. Não vai ter segredo. Por que isso está acontecendo comigo? Ah... Só que aqui tem um detalhe, ó. Em vez de você descer no buraco, que é para seguir no caminho, que é para avançar no game, que é para seguir para os esgotos. Não vamos seguir. Vocês veem por essa beiradinha e tem duas fotos aqui, ó. Vai ter a foto número 7. Beleza, é uma foto da prisão. Certinho. Agora vamos pegar a foto de número 8. É meio que uma... Uma corrente ali, né? Sendo que é onde prende. Prendia as pessoas antigamente. Mas beleza. Já vamos para as próximas. Ó, nossa próxima foto. A foto de número 9. Ela vai estar aqui bem quando você passa a parte do esgoto. Você acha, encontra a chave. Vocês podem ver que vai ter uma parte que tem uma queda de água ali, ó. Meio que... Você vai ter que puxar uma alavanca para subir numa pontezinha. Só que antes disso, você vai entrar numa salinha que tem aqui na direita. Não, vocês podem ver. A pontezinha vai estar lá em cima. Nossa, tinha um vulto ali em cima. Mas beleza. Vocês vão entrar aqui nessa sala. E vocês vão virar aqui nessa parte à esquerda. A nossa foto de número 9 vai estar aqui. O outro ali é a página do diário, né? É meio que tem um cara, uma sombra meio que ali atrás. Sombreia essas fotos antigas. Mas beleza. Essa é a nossa foto de número 9. A gente já volta. A nossa décima foto. Vai ser um pouco próxima também da anterior. Só que essa aqui você já foi lá e puxou a alavanca. Vocês podem ver que até a salinha onde eu estava. A gente vai chamar aqui aquela pontezinha que eu falei. É só esperar ela descer. Aqui é uma parte importante, pessoal. Essa aqui é fácil de perder. Inclusive, só está faltando ela para me liberar o troféu. Vocês vão ver que o troféu vai até vir. Se você seguir esse caminho aqui, ó, reto, que é o caminho que é para você sair dos esgotos aqui. É o seguinte, você perde a foto. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Ó, a foto ela vai estar aqui nessa parte. Aqui perto dessa pedra no chão. Ó, beleza. Liberou a conquista para mim. O troféu. Collector. Ó lá, a foto meio que parece que uns mendigos. Tem um balde ali, é. Seguinte, ó, ela se torna perdível por quê? Se você for naquele caminho que eu falei, não vai ter mais como voltar, ó. Um pouquinho que você avançar, lá tem um desmoronamento. E se você tentar voltar, sem chance. Então já vamos para a próxima. Ó, a nossa foto de número 11 e 12, elas vão estar próximas também. Seguinte, ó, a parte que você consegue sair do esgoto lá e você vem aqui para o lado de fora, Vai ter esse mini puzzle aqui, que nem chega a ser um puzzle, né. Só a gente ligar aqui e virar, ó, a alavanca do tanque. Vou pegar uns flare aqui, que eu estou com um pouquinho, só tenho com um. Aí, beleza. Que é essa parte onde a gente tem que explodir para seguir o caminho para a floresta, né. Então, não tem como errar, ó. Tem que fazer isso para prosseguir no game. Só que aqui vocês vão virar, a foto vai estar aqui nesse caixote, né. Tá, beleza. A foto de número 11. Também tem um cara deitado aí, parece que no meio do lixo, né. No chão. Certo, então agora nós vamos seguir. Vou pegar mais uma fleira aqui para garantir. Vamos entrar depois na parte da floresta. Olha lá, aqui também não vai ter erro, é a parte que segue para avançar na campanha. Arrastar esse caixote. Subir em cima, né, da caixa. Beleza, aqui é onde a parte a gente tem que cair mesmo para seguir em frente. É o seguinte, ó. Em vez de nós subirmos reto já para ir para a floresta, vocês vão dobrar à esquerda. Vocês vão vir aqui no finalzinho, ó. E a foto vai estar aqui em cima. Vocês podem ver ali mais ou menos. Em vez de uma casa pegando fogo. Um casarão ali pegando fogo. Já vamos para a nossa última foto. Não há de escapar. Ó, nossa última foto. Essa aqui é bem tranquila. É próximo do final do game. Vocês podem ver que essa parte onde a gente passa a floresta. Até fecharam o portão, ó. Misteriosamente fecharam o portão. Essa parte aqui é aquela parte onde começa a desmoronar o caminho. E se você cair ali embaixo no escuro, vai drenando a energia, né. Se você ficar muito tempo ali nas trevas ali no escuro, você vai morrer. Então o esquema é você vir por aqui. Vocês podem ver que baixa com nada, né. Vocês vão vir nessa parte, ó. Vocês podem ver que aquele brilhinho azul lá embaixo é a nossa última foto. Então vamos lá pegar ela e vamos sair correndo pra não morrer, né. Mas pra variar, a nossa última foto é um cemitério. É uns túmulos ali, né. Mas beleza. Eu gostei bastante desses coletáveis. De pegar essas fotos. Tipo, é legal esses coletáveis que mostram imagens. Contam um pouquinho a mais do game, né. É bem da hora. Ó, voltou correndo. Aí ficou tranquilo. Depois recupera a energia e só ir lá finalizar o game, né. Mas era isso que eu queria trazer pra vocês. Era esse troféu aí, Collector. Ó lá, vamos ver se liberou direitinho. Ó, tava com 94%. Tá sincronizando com a PSN. Aí, beleza. Mais um game 100%. Ó, um troféu Collector. Coletar as 13 fotos amaldiçoadas, né. Cursed fotos. Então, o troféu chato que eu falei pra vocês. Aquele Sadomasochist. Mas, de boa. Um game bastante da hora. Eu recomendo bastante esse game. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram. Se gostaram daquele joinha que ajuda bastante. Tamo junto sempre. Um abraço pra todos vocês aí. Valeu. Falou. 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 Tchau.